E uma parceria entre o Estado e o Instituto Butantan está realizando testes da Covid-19 em abrigos inclusivos da região. O objetivo é ampliar o diagnóstico da doença e aprimorar o monitoramento da população em vulnerabilidade social. Hoje, a visita foi no Lar Reviver, em dois córregos. Devidamente equipados, funcionários das unidades básicas de saúde de dois córregos participaram da ação que é uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e do Direito da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo e do Instituto Butantan. Testes para a Covid-19 estão sendo feitos em residências inclusivas, casas que oferecem o acolhimento a jovens e adultos com deficiência em situação de vulnerabilidade e muitas vítimas de abandono familiar. Cerca de 350 testes já foram feitos em Cotia, região metropolitana de São Paulo, Avaré, Bauru e hoje mais de 50 entre moradores e funcionários aqui na cidade. Importante que a gente faça um acompanhamento epidemiológico da população, desses grupos com maior vulnerabilidade social, até porque já observamos, já no começo da pandemia, que grande parte das pessoas que foram contaminadas foram as pessoas das equipes técnicas, os profissionais dos serviços e os casos que ocorreram foram alguns casos de proximidade com esses funcionários. Então é um trabalho de prevenção e acompanhamento para garantir a qualidade de vida desses conviventes. As cidades escolhidas para testagem são aquelas onde as residências inclusivas são de responsabilidade do governo do estado. As que são gerenciadas pelos municípios têm outra orientação. A gente orienta que as residências inclusivas municipais, temos já feitos a recomendação, procurem as unidades básicas de saúde de referência do seu território e havendo necessidade de apoio do estado com os insumos para testagem, essas unidades entram em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social e nós acionamos o Instituto Butantan. Os testes feitos aqui são aqueles rápidos, que furam a pontinha do dedo. Em cerca de 20 minutos já sai o resultado. Caso dê positivo, todas as medidas de segurança serão tomadas e os pacientes serão acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Fotos dos testes são enviadas para um laboratório que fica no Paraná, parceiro do Instituto Butantan. Em menos de meia hora, o laudo é liberado. Quem trabalha por aqui sabe a importância da ação. Como nós temos cuidadores que trabalham 24 horas por dia e mesmo todos estando em quarentena, a gente sabe que o vírus está recorrente aos nossos meios, então a gente vê como muito benéfico, até por segurança, a nossa equipe técnica e cuidadores, principalmente dos nossos residentes. primos de experiência do hospital, a gente vê que o vírus está recoraddin quando tem a morte para você.